Como é que não está isso aqui? Isso aqui é no quintal da minha casa. A água fizeram a boca de lobo lá na outra rua e a água cai no quintal do vizinho, do quintal do vizinho cai no meu. Olha como é que não tem essa situação aqui. Eu quero que você mostre esse vídeo lá para o prefeito, para ele mandar ajeitar, tirar a água do meu quintal, porque aqui está demais. Criança não pode andar. Aqui está demais. Queria que você fizesse esse favorzinho para mim. É aqui no bairro Bela Vista, na rua Paulo Fonseca. Na frente também está do mesmo jeito. Olha como é que não tem essa cebozeira aí. Aqui está demais. E aqui desse jeito vai indo até no terreno da frente. Está de última. Olha como é que não está aqui. Fede demais. Está um pudridão aqui. Aqui até adoece a gente, se for possível. Olha como é que não está essa lama aí. E aí